Oi, voltei para o nosso segundo momento, não disse que voltava rapidinho? Vamos lá, dando continuidade a nossa aula de hoje, quarta-feira. Vamos voltar agora com geografia. Geografias. A circulação de pessoas, produtos e serviços entre os espaços urbano e rural. As páginas 168 a 170, vocês vão ler para conhecer, ler e ler para entender. E nas páginas 171 a 175, vocês vão responder. Então, como o tia sempre disse, são três etapas. Ler para conhecer, ler para entender e ler para responder. Presta bem atenção que aqui o tia vai dar outras informações, além daquelas que já está no livro, para acrescentar ou no conhecimento de vocês, tá bom? As relações entre o urbano e o rural. Você pode perceber como o campo e a cidade realizam importantes trocas de produtos e serviços. Isso, porque um depende do outro. Para chegar o alimento na cidade, precisa ser do campo. Para chegar os alimentos no campo, o campo produzir os alimentos, precisa ir produtos, as máquinas da zona rural, da zona urbana. Devido a essas trocas, podemos dizer que existe uma relação de dependência, que é dizer, um depende do outro. Entre esses espaços, ou seja, tanto no espaço urbano como no espaço rural, depende um do outro para desenvolver as suas atividades. Atividades econômicas e a integração entre o espaço rural e o espaço urbano. Já conhecemos as atividades econômicas que são realizadas no espaço rural. Já aprendemos? Sim, lembram? Já estudamos sobre isso. Como a agricultura, que é a plantação, a pecuária, criação e o extrativismo, tirar os minérios do solo. Também conhecemos as atividades econômicas que são praticadas no espaço urbano, como as indústrias que transformam a matéria-prima em produtos, o comércio, que é a venda, o atacado e varejista, e a prestação de serviços, aqueles que prestam serviços às outras pessoas, como podem ser serviços públicos ou privados. Mesmo sendo realizada em espaços distintos, essas atividades dependem uma das outras. Podemos perceber que existe uma importante troca de produtos e serviços entre o campo e a cidade. Essa troca revela a integração existente entre as atividades econômicas e a atividade dos espaços rural e urbano. Vamos lembrar de alguns tipos de trocas realizadas nesses locais. Acho que tem tanta troca de serviços, eles plantam e traz para cá, a gente leva aos maquinários, à tecnologia. Então, realmente, não adiantava a zona rural plantar se não tivesse a zona urbana para comprar. Não adiantaria construir tanto tecnologia, caminhões, se não tivesse a zona rural para usar esses equipamentos. Então, vamos lá. Relação campo-cidade. Campo e cidade, espaços que se completam. Você já estudou que campo e cidade apresentam paisagem diferente. Campo é mais verde, é mais puro, não tem tantos prédios, não tem tanto carro, movimento de veículos. Já na cidade, altos prédios, poluição, pouco verde e muito barulho. As atividades que predominam em cada um desses espaços também são diferentes. No entanto, esses espaços se completam. São distintos, mas se completam, porque um depende do outro. Então, vamos lá. Então, agora vocês vão ler e responder. Lê o livro e essas informações, se for necessário, vocês também já têm uma ajuda aí, não é? Então, no primeiro quesito, gente, ele diz assim. Completo o texto com as palavras do quadro. Então, vai ter um textinho aí e vocês vão completar esse texto com as palavras grãos, frutas, centros urbanos, legumes exportados em municípios. Teve dúvida? Volta às páginas do livro e lê novamente. Aí, a pergunta do segundo. Você costuma frequentar ambientes jurais? Que atividade costuma praticar nesses locais? Se você costuma visitar o campo, você vai botar sim. E quais atividades que você pratica lá? Se você não costuma frequentar, aí você vai botar não. E vai dizer assim, eu gostaria de conhecer e praticar tal atividade. Mesmo sendo sim ou não, você vai dizer qual é a atividade que pratica ou gostaria de praticar neste lugar. Pinte de acordo com a legenda. Então, vai ter aí uns desenhos e você vai botar, pintar de vermelho se for agricultura, azul se for pecuária e verde para se for ecoturismo. Ecoturismo é o que? Você passear pela natureza, fazer turismo na natureza. Da atividade 172, quarto quesito. Você concorda com a afirmação abaixo? Se sim, justifique sua resposta. Se não, também justifique sua resposta. A afirmação é a seguinte, o aumento da produção de alimentos e bem de consumo fez surgir um aumento no comércio e das indústrias. Você concorda com isso? Que com o aumento da produção de alimentos aumentou o comércio de compra e venda e a indústria de transformação da matéria-prima? Se sim, vai dizer por quê? E se não, por quê também? Circule quem está prestando serviços. Então, tem as imagens aí e você vai circular aquela pessoa que está prestando serviço. Observe a imagem e descreva o que não faz parte da área rural. Você vai ter uma imagem aí e você vai descrever. O que é descrever? Você vai escrever sobre essa imagem que não faz parte da zona, da área rural. A última página, 173, você vai pesquisar. Você pesquisa, recorta e cola, reportagens sobre ecoturismo, passeios na natureza. Agora, você vai ler essa reportagem que você pesquisou e escrever as partes que você mais gostou. Então, você vai pesquisar um texto e vai colar e vai escrever o que você mais gostou nesse texto. Na 175, pesquise em jornais e revistas, recorte e cole produtos cultivados no campo e que são exportados para outros países. O nono, numere as imagens de acordo com a sequência. Tá bom, minha gente? Lembrando de deixar a sua presença, que é muito importante, porque nós estamos fazendo a chamada. Certo? E caso de dúvida, deixa lá seu questionamento que eu ajudo vocês. Tá bom? Beijos. Lembrando que o alto índice de Covid está aumentando aqui no nosso estado. Então, se proteja e proteja quem você ama. Tá bom? Tchau, meus amores. E até amanhã, quinta-feira. Estou aqui esperando vocês. Fiquem com Deus.